Sejam bem-vindos a segunda parte do tutorial da QS, aqui é o Phelps, como eu havia prometido na primeira fase, na primeira parte dessa série de vídeos, eu falei sobre as três variações, ou seja, o que faz essa data digital, onde ela é boa, o que faz a DIVA, segunda variação, e como mais ou menos você tem que pensar na terceira, que é a variação mais complicada e eu considero fraca. Nesse segundo vídeo aqui eu vou falar sobre os combos, não vou falar sobre combo, ou seja, combo de 30% nem nada disso, vou falar como você tem que pensar sobre os combos que eu listei aqui, que basicamente são todos dela, o que é bom, o que é ruim e como você analisa o frame disso. Antes de eu começar, quem não conhece a primeira variação, quem não conhece a primeira variação, quem não conhece o primeiro vídeo e não viu, dá uma olhadinha lá, para você ter noção de como funcionam as variações. Caso você já tenha visto ou já sabe de cor as variações e até os combos, você pode continuar assistindo isso, beleza? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e vambora. Bom, vamos começar pelo combo principal dela, que a gente chama de auto-shime, beleza? Que é o combo básico do com o quadrado, tá? Vamos ver o que acontece com os frames. Alto, médio, médio. E eu termino menos oito, menos oito é punível. Ou seja, se eu fizer isso, o Scorpion, que começa com sete frames, ele me pune, se eu não fizer nada. Os jogadores que sabem o frame, sabem que a Cassie não tem um auto-shime confiável, porque ela fica dependendo de um mindgame. Então eu recomendo, após vocês fazerem isso, vocês emendarem com algo, tipo um tiro, não sei, tiro, glow kick, ou algo do gênero. Outra coisa que vocês podem fazer também é, ao invés de vocês terminarem isso daqui, porque vocês estão naquele momento da partida, façam só isso, vocês ficam menos dois, menos dois é ótimo. Tá entendendo? Menos dois vocês podem ainda fazer isso, porque vocês estão em uma posição meio que favorável. Vocês também podem fazer só um, vocês ficam mais um, tá vendo? Ó, mais um, vocês podem fazer mais um, e isso por exemplo. Então não dependam do um um pra vocês ficarem safe completamente. Vamos para o segundo combo, serviço ativo. Eu tenho um, dois, quatro. Um, dois, quatro me deixa menos três, tá? E eu não posso fazer nenhum combo depois, tá? Eu tô aqui mandando comando, eu não posso. Ela fica numa posição agarrável e tal, porém como eu fico menos três, eu consigo fazer o combo, e dependendo do oponente eu posso dar um poke. Ou vou ter tempo de reagir um grab, porque eu fico só menos três. E o bom é que dentro desse serviço ativo, ao invés de eu terminar, eu posso mandar também só um, dois. Um, dois me deixa neutro e empurra o cara. Olha a distância que eu fico. É maravilhoso isso daqui. O que o auto-shame dela não tem, eu tenho no um, dois, quatro. Tão vendo? Então, acostumem-se a usar bastante um, dois e um, dois, quatro. Mesmo que vocês saibam que não dá pra gerar um combo grande com isso. Porque se eu faço um, dois, eu posso até fazer combo, por exemplo. Opções de treinamento. Hum. Eu até consigo fazer combo, só que falha aqui. Ó, tá vendo? Eu tenho que mudar o combo. Eu sou obrigado a mudar o combo. Eu sou obrigado a mudar e vai muito pouco dano. Então, um, dois, não serve nem pra você causar dano. Serve pra você conseguir. Deixa eu voltar aqui. Serve pra você conseguir ficar neutro e você voltar com os tags. Eu posso fazer isso, mandar o chute. O cara não espera porque é um reset, etc. Eu posso fazer isso, dar dois toques pra trás. Fazer isso. Eu posso fazer isso, tentar fazer isso. Porque eu estou neutro. Eu estou resetando meus frames, tá bom? E o espaçamento disso é ótimo. Beleza, vamos pro terceiro. Golpe maneiro. Golpe maneiro eu tenho começo com low. Tá? E depois eu vou pro mid. Só que eu vou colocar a máquina aqui pra defender pra vocês verem. Olha, olha os frames que eu fico. Eu fico menos 11 nisso, porém isso tem uma distância absurda. Então eu não vou ser punido. Mas quando eu faço o 3, eu colo no cara. Então isso daqui não é bom on block. Então não façam isso como um combo que vocês vão ficar usando sempre. Tem um crush blow aqui. Se o cara defender em cima, o segundo hit... O segundo hit entra como crush blow. Só que assim, beleza. É um crush blow, mas é muito difícil. Então eu não recomendo vocês dependerem muito disso. A não ser que isso seja uma punição, uma visão muito boa. O que eu recomendo? Vocês usariam isso como um Instagram empurra. Por exemplo. Assim. Isso força o cara a recuar. Um ou outro personagem consegue não tomar esse tiro abaixado. Porque boneco abaixado não toma. Tipo Johnny Cage. Sonia, Jack, Liu, Noob, tá? Acho que é Cassie. Não sei se é a própria Cassie. Porque esse tiro mesmo, ele ficando abaixado, defendendo, ele vai passar por cima. Então o cara tem muito mais tempo de folga, de frame, pra ele conseguir apertar D4, por exemplo. Então, mesmo assim, ainda é confiável. Vocês podem fazer... Isso. Se o cara defender tudo, você fica... Olha lá. Eu fico mais 4. Vocês estão vendo? Vou fazer bem de perto. Fiquei mais 1. E deu um empurrão. Grab não funciona nessa distância. Tá vendo? Olha a vantagem bacana. Se o cara tiver reflexo, o cara fica abaixado. Porém, só vai conseguir responder com um D4. Isso vai ficar muito longe. Vamos lá. Nessa distância. Eu fico mais 3. Mais 3 me permite fazer isso depois, que vai sair com 7 frames. Me permite fazer isso. Ou simplesmente fazer um glow kick, porque o cara não espera. Ok? Então, eu tenho uma vantagem pra resetar. Nunca fazer o combo todo. Beleza, gente? Vamos agora... Vamos lá pro outro. Atacada. O que eu tenho atacado? Vamos começar com o primeiro. Eu tenho... Que é high, beleza? High, mid. High, high. Só que o cara fica na dúvida se vai vir high ou não pelo segundo combo. Alto, médio, sobre a cabeça. Alto, médio, sobre a cabeça. Então, olha o mind game que eu tenho. Eu tenho esse... Que me deixa menos 3. No meio da tela, tá? Porque no canto da tela me deixa... Vamos ver. Menos 3 também. De boa. Beleza. Então, eu tenho... Esse que me deixa menos 5. Distância de grab. Mas eu overhead. E esse que me deixa menos 3. Que termina com high, high. Beleza. Por que que os dois são bons? Isso aqui é um mind game. Por quê? Porque o cara não sabe se vai ter que defender... Em pé. E... Vai poder ficar abaixado pro tiro passar por cima. Ou vai poder ter que defender em pé porque vem overhead. Então, isso força o cara sempre que defender. Ou até apertar o botão porque acha que eu vou soltar. Então, você tem duas opções aí de jogo. Que não te deixa menos 7, menos 8, menos 9. Isso é bom, tá? O que também tem algo muito bom em cima desse 2.1 aqui. Que ninguém presta atenção no seguinte. O frame. Olha quanto eu fico. 2.1 me deixa menos 1. Eu posso fazer isso. Por exemplo. E tiro. Tá? Se eu quiser, por exemplo. Posso fazer menos 1. 2.1 e poke. Ó. Ó o tempo que eu demoro. A minha vai estar bem rápido. O poke aqui tá falhando, né? Cês tão vendo que tá falhando. Porque a máquina tá parada. Um jogador vai tentar apertar um botão. Daí o hostbox dele aumenta e eu consigo bater. Se o cara tentar apertar um 1 lá em cima, eu tô abaixado. Daí o hostbox dele se move. E o meu alcança. Tão vendo? Não alcança. Porém, no jogo, o cara reagindo, alcança. Beleza? E eu fico menos 1. Então, por mais que o meu poke seja ruim, ele vai ter um alcance e ainda vai ser 9 frames. 9 frames bate com o médio de muito personagem. Então eu não consigo contestar muita coisa. Tá? Então lembrem. Isso é bom pra mindgame. Isso é bom pra espaçar em mindgame. E isso daqui ninguém espera. Eu fico menos 1. Depois eu posso dar um poke. Ou até, dependendo da situação, pular. Beleza? Ou seja, somem as três possibilidades que eu dei com esse comando e usem em cima do mindgame. O cara levantou, faz isso, faz um stagger, muda o stagger. Não fica só nisso. Beleza? Vamos pra outro combo. Vamos lá. Mantendo a classe. Mantendo a classe. Um dos combos mais clichês dela. Traz 2, 4 e 3. O que que é bom e o que que é ruim? Nisso. Né? O traz 2 é um mid que tem um alcance absurdo. Olha só. Olha o alcance disso. É quase o alcance. É o alcance adequado dela. Vocês podem contestar muita coisa com isso. Dê um passinho assim. Pra trás. O cara errou um botão, vocês pá. Tá? Porque isso tem muito mais alcance do que isso. Olha a distância que eu tô do cara. Isso é 11 frames e me deixa menos 4 um bloco. Que eu acho bom. Tá? Se eu faço isso, me deixa menos 7. É uma situação muito difícil. E infelizmente o último hit não é Jail. É High, tá? O cara pode se abaixar. Como todo mundo faz isso online. Se abaixa e espera uma reação. Aí tem jogador que é mais abusado e baixa. Tem jogador que joga na defensiva e espera. Beleza? Daí vem um bizuco que eu posso dar pra vocês. Foi o seguinte. Se você sabe que o que o cara vai responder. Peça atenção no que eu vou falar. Se o que vocês sabem sobre o oponente é que o oponente tem um mid confiável. Não é o caso do Sub-Zero. Sub-Zero responde com poke ou com raio. Se vocês sabem que o que o cara tem um mid confiável. Tipo a própria Cassie. F4. Jacks. Com F3. Jack F3. Enfim. Personagens assim. Se você sabe que eles vão responder com mid. Vocês vão ter que arranjar uma postura defensiva. Porque depois disso daqui vocês vão ter que defender. Beleza? Se vocês sabem que é um personagem do tipo Sub-Zero que responde com raio ou com poke. Vocês podem fazer duas coisas. Ou vocês forçam contestamento depois disso com poke. Porque vocês sabem que ele vai tentar agarrar ou responder com raio. Ou quando vocês estão vendo que o cara vai responder com poke. Você para. Eles vão te dar um poke. Você vai lá e grab. Ou seja. Você forçam uma endgame achando que o cara está na vantagem. Vai mandar um poke. E você dá um grab. Só que vocês não vão fazer isso para sempre. Vocês vão fazer isso algumas vezes. Beleza? Só para. Não ficar. Tão na cara. Que vocês vão fazer a mesma coisa sempre. E vai ter determinados momentos que vocês vão fazer. O combo básico dela. Beleza? Ela não tem outra opção sem ser isso. Vocês podem fazer. Por exemplo. Tem muita gente que acha que isso aqui pega. Só que isso aqui. O cara vai se abaixar. Quando o cara se abaixa com isso. Porque ele sabe que o terceiro hit é high. Isso passa por cima. Não é jail. Então não tem combo. Com isso daqui. Parece muito bom. Mas não tem. Beleza? E galera. O vídeo vai ficar muito longo. Eu vou deixar para. A outro vídeo. Comentar mais sobre os combos. E terminar os últimos combos. E falar mais alguns detalhes sobre ela. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Tem alguma coisa que vocês sabem que eu não sei. Deixa escrito. Tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. E até o próximo, gente.